Os quadros do programa foi eu que criei, tá? O Na Lata, o 880, o Palpitômetro, certo? Todos os quadros que tem no programa foram criações... Você inventou a Rádio Bandeirantes também. Quase eu inventei a Rádio Bandeirantes, quase, não deu tempo, quase. Então, os quadros do programa foram invenções minhas, criações minhas, aprovadas pelo Comitê de Capelanes, Capriote e do Departamento Comercial. Quanta bobagem. Então, pra deixar isso bem claro, porque o Capri, vocês não gostam de ouvinte, né, Capelanes? É brincadeira, Capri. Agora, o meu destaque é o seguinte, Jorge Sampaoli tem que resgatar a confiança dos jogadores do Flamengo, porque o ambiente, evidentemente, fica conturbado. Ponto. O Pablo Fernandes foi bem demitido. Agora, o Pedro também não tá absolvido em tudo isso, viu? O Pedro, ele foi agredido, ok, foi lá, fez o boletim de ocorrência, mas quando ele se nega a cumprir uma determinação do preparador físico, ele também não é nenhum santo. Então, vamos deixar bem claro, agressão é indefensável, injustificável, lamentável em qualquer setor. Ponto. Agora, o Pedro foi mal também. Certamente, vamos ter desdobramentos desse episódio ainda, não vai parar por aí. Não vai parar por aí. O Pedro deveria ter ido ao treino hoje, não foi. Ele alegou dores no rosto, mas é que tem médico lá no Flamengo, né? Então, o médico até poderia avaliá-lo. Ele deveria ter ido ao treino. Ele não comunicou à diretoria, ele tá errado. Ele não comunicou à diretoria, ele pode chegar. Se eu tô com uma dor, ele falou Capri. Ele não comunicou que não ia? Não, pelo menos foi o que foi passado. Se eu tô com uma dor, Capri acha o nosso coordenador. Capri, tô zoado hoje, não dá pra ir. Beleza, tudo certo agora. Acontece o que acontece. De repente, você não dá uma satisfação pelo que foi divulgado. É errado. Ele errou duas vezes o Pedro. Ele errou ao se rebelar no treino ali, que ele não cumpriu durante o jogo, que foi o motivo da origem da agressão, que é ridícula, é estapafúrdia e é condenável. Então, ele errou em não ter cumprido a determinação, porque se os outros jogadores estavam ali no aquecimento, ele tinha que estar também. Ele também tinha que estar lá. Então, ele errou aí. E errou hoje em não ir ao treino. Eu fico com a sensação de que o Pedro, aparentemente, está tentando criar um fato aí pra deixar o Flamengo. Tudo a favor dos jogadores. Ah, então. Mas é a legislação. Mas nesse caso aí, Xandão, eu concordo contigo que é tudo a favor do jogador. Mas há uma cláusula em qualquer contrato. Por exemplo, se fosse o Pedro que tivesse dado um soco na boca do preparador, ele poderia... Ser mandado embora sem direito a nada. Exatamente, sem direito a nada. Justa causa, aquela coisa toda. Como foi feito agora com o Pablo Fernandes. Não aconteceria, não é? Porque trata-se do Pedro. O Flamengo não ia mandá-lo embora e abrir mão de um jogador por conta disso. Ia dar aquela cobertada. Ah, exato. Estou dando só um exemplo que poderia mandar embora por justa causa. Mas a legislação prevê que nesses casos, se os advogados do Pedro conseguirem construir ali uma narrativa, ele pode deixar o Flamengo... Com uma grande rescisão, com uma bolada. Isso. Não sei se com uma bolada, mas... Com os valores a receber até o fim do contrato. Ou um acordo, vai de 60%, 70%, 80%. Exatamente. Uma bela grana, uma fortuna, para não jogar, né? Exatamente. E outra coisa, gente, para deixar bem claro também, a gente, muitas vezes, é engraçado, né? A gente respeita a informação e opinião de todo mundo. Agora, várias páginas de notícias de redes sociais já colocaram. Pedro pode jogar esta temporada em tal time, em time Y. Pessoal, não pode. Ele já fez sete jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Copa do Brasil já entrou em campo pelo Flamengo. Então, assim, ele pode ser, quem sabe, eventualmente, emprestado para um clube de fora e depois retornar ao Brasil. Mas hoje, Pedro, no futebol brasileiro, não é uma realidade para ninguém. Não. Faltam quatro meses para ele poder jogar por algum time. Nenhuma competição ele vai poder disputar aqui. E o que ele escreveu no Instagram, que ele não vem sendo bem tratado pela comissão técnica em relação a outros jogadores, ele não deixou isso claro. Mas o sentido foi esse. Eu imagino que ele tenha pegado muito mal no vestiário. Ah, sim. Com os companheiros. Boleirada. Boleirada. A boleirada condena a agressão, como tem que condenar. Foram testemunhar a favor dele. Mas, depois do que ele escreveu no Instagram, porque ficou um sentido ali. Dá uma indireta, tipo, eu sou artilheiro do time no ano e não sou aproveitado. E o Gabigol não está jogando nada? Está jogando mais que ele. Sim. O Gabigol está jogando mais que ele. Eu acho que está se criando um clima aí. Vai se criando um clima terrível, amigo. Isso, vai se criando um clima terrível. O clima que está sendo criado aí, pelas partes, é exatamente para uma... Eu fico com essa sensação, insisto aqui, por uma tentativa de ruptura unilateral, sem ter que pagar multa, sem ter que... Sabe como é que é esse negócio? Porque o Pedro tem mercado em qualquer lugar do mundo, do planeta. Foi para a Copa? Em qualquer lugar do planeta. A Arábia agora está comprando todo mundo. A Arábia leva o Pedro. Comprou o Fabinho, que era do Liverpool. Você viu? Está no Outrad. Mas ele vai levar os cachorros? Porque o problema era esse. O problema era esse. A Arábia não permite cachorros no país. Juro? O Fabinho tem dois cachorros valiosos. Sério? O problema de acertar o contrato era esse. Está brincando. Está jogando sério dos dois cachorros, que ele não poderia levar os cachorros. Estou falando... Mas na Arábia não tem cachorro? Que é o assessor do Fabinho. Não tem cachorro na Arábia? Eu acho que não. Acho que é proibido a entrada de cachorros. É mesmo? Não, não. Cachorro na Arábia? Ele tinha um Bulldog francês e essa raça é proibida lá. Por quê? Eu estava subindo no telhado. O Bulldogu francês é uma raça tão simpática. Eu só gosto do Bulldog inglês. Eu tive dois Bulldogs inglês. Então, lá só pode ser o inglês. O francês eles não permitem. Sério? É porque são considerados, assim como pitbulls, cachorros perigosos e agressivos. Ah, pô. Esses caras são em nada de raça. Não tem nenhum perigoso lá. É, pois é. São só os cachorros. Perigoso é o pitbull. Os caras não têm bomba atômica. É a raça do cachorro. Ah, vamos pro inferno. Pitbull e Rottweiler podem entrar à vontade lá. O Bulldog francês é perigoso. Com aquele tamanho todo... Esses caras são muito loucos, né, meu? A Arábia é um país super aberto. Super. Não tem mal, tá tudo certo. Não tem nenhum problema lá, né? Não tem nenhum problema. Agora um cachorro... Agora um cachorro... Agora eu queria... O Bulldog francês não pode... O que o Bulldog vai fazer? Ah, vai pro inferno. Deixa eu falar um negócio só bem rapidinho. Não, vai pra Arábia, meu. Não, nunca. Sabe, é bom. Depois tem uma curiosidade pra contar, mas não é agora, porque o debate tá bom. O Flamengo deveria ter demitido o Jorge Sampaoli, tá? O Flamengo deveria ter mandado todo mundo embora. Eu discordo. Todo mundo embora. Gente, o Jorge Sampaoli, ele é um bom técnico, mas ele se mostrou mais uma vez um péssimo treinador. Ele entende de futebol, só que ele não entende gestão de grupo. Ele não entende de gestão de grupo. Tudo bem. Gente, o Jorge Sampaoli, ele é super dimensionado, super valorizado. Ele é um treinador que, de fato, ele foi bicampeão da Copa América com uma seleção chilena. Eu achei ele muito bom treinador. Mas aí no Sevilha, ele fez um trabalho razoável, razoável pra ok no Olimpídeo. Não, mediando pra baixo. Então, o que eu falei? Mediando pra baixo. Não, o que eu falei? Não foi nem no Sevilha. Razoável pra ok. Aqui pra mim, razoável, aí ok, depois ruim. O Santos de 19 foi um dos melhores times da década passada. Mas ele tinha matéria-prima pra isso também, mas tudo bem, fez. Aí, olha só. Olimpídeo de Marseille, nada. Copa do Mundo, vergonha mundial. Brigou. Do que aconteceu. Brigou, porque ele é um índice. Porque ele é um baita de um doido, cara. Que é um maluco, entendeu? Pra não falar outra coisa. Porque esse cara parece que ele não tem massa encefárica na cabeça pra conseguir construir as ideias com o grupo. Aí, no Flamengo, agora a confusão. No Galo, não consegue fazer nada. Quando eu tava negociando pra fazer... Foi campeão mineiro. Ah, senhor, agora sim. Campeão mineiro. Ah, campeão mineiro. Pelo amor de Deus, vai. Ué, foi um treinador que não ganha estadual, cara. Sim, pelo amor de Deus, vai. Não, não, mas hoje são os primeiros que não valorizaram o estadual. Aqui é o primeiro anotar, o Sampaoli campeão estadual com o mais rico do estado. Eu concordo com você. O Jorge Sampaoli é um Cudê sem grife. É um Cudê sem grife. O Cudê sem grife é um open bar de problema. O Jorge Sampaoli é um Cudê. É muito maior que o Cudê. Sim, eu sei. É que vocês valorizam tanto o Cudê. Vocês não, vocês não. Lá no Internacional... Não, eles sim. Não, você torce pro Inter. Lá no Porto Alegre, vocês valorizam o Cudê. Você torce pro Inter, cara. Acabei de chamar o Cudê de louco antes do programa aqui. Peraí. Entregou o jogo do Cuiabá no sábado. O Cudê é adorado e venerado em Porto Alegre. É você. Não, lá em Porto Alegre. É mentira minha. Não sei. Já vamos lá em Porto Alegre pra ver isso? Pô, o cara voltou agora pro Internacional depois de uma campanha pífia. Os dirigentes amam o Cudê, que abandonou o clube em meia temporada. Esse presidente, esse presidente que é fraco, ele adora o Cudê. Os dirigentes todos. E quando ele chegou, tinha uma meia dúzia de gato pingado pra receber. Meia dúzia. Porque a torcida não é muito simpática a ele. Não, não é porque ele abandonou o time em meia temporada pra treinar no Celta lá. O estilo dele. O estilo, é isso. Ele tem boas ideias de futebol? Eu não acho. Mas só o que ele fez no sábado é loucura, sabe? Ah, mas aí o mercado é expulso. Eu não acho, não. Eu acho que ele tem péssimas ideias sobre futebol e nenhum time dele resolve nada. Agora o Jorge Sampaoli, João. Ele foi bem, Capri. Ele foi bem no Inter. Ah, mas ele foi bem na primeira passagem no Inter, Capri. Igual o Sampaoli e no Santos ali. Foi bem. Você conta um trabalho desses caras aí. Foi bem, não é? Foi bem. Mas você conta um trabalho desses caras aí. E o time do Santos era muito bom, não é? Assim como o Flamengo é muito bom. O time do Flamengo é muito bom também. Capri. Eu não vou tirar o mérito. Agora o Sampaoli é o seguinte. Eu não discordo que ele tinha que ser demitido. A carta aberta dele foi péssima. Foi em cima do muro. Foi mureteiro. Agora o grupo, o grupo abraçou o Sampaoli. Então você não tem como mandar o cara embora. Ah, não sei, hein? O grupo abraçou o cara. Não sei, hein? O grupo falou, não, tá certo, fica. O grupo abraçou, João. Não sei, hein? Abraçou, João. Abraçou, João. Não sei, hein? Abraçou. E não tinha porquê. O trabalho do Sampaoli, João, é bom. Não, não acho. Quem errou foi o preparador físico. Eu acho que o trabalho do Sampaoli. Não tem como mandar o cara embora por uma bobagem, por uma coisa de sapafúria. O Jorge Sampaoli é um open bar de problema. O pacote dele é péssimo. Mas agora não. O Cote Jorge Sampaoli é horroroso. Sim, mas agora tá funcionando. Ele arranja problema internamente, externamente. E tá funcionando agora porque tá ganhando. Mas o time também vem de oscilações. Por exemplo, amassou o Grêmio, aí empata com o América Mineiro, que tomou 4 do Palmeiras em casa. Jogando no Maracanã, empata por 1x1. É um time que toma de 3x4 do Bragantino. É um time que oscila. É bem verdade que nesta fase da temporada, nesta fase da temporada de Copa do Brasil, o time vem correspondendo. Porque campeonato brasileiro ficou difícil. O time praticamente abdicou de brigar pelo título quando empatou com o América Mineiro lanterna em casa. Tudo bem que passou a lanterna pro Vasco. A gente vai ver a resposta dos jogadores do Flamengo neste meio de semana pela Libertadores. A resposta vem aí. Vai atropelar a Olímpia. Eu também acho que a Olímpia é um time fraco. Mas a gente vai ver. Mas a gente vai ver. O Jorge Sampaoli, como eu disse aqui, ele é um bom técnico. Ele tem boas ideias. Ele entende futebol, sem dúvida alguma. Mas como treinador, como gestor, ele deixa muito a desejar. em praticamente todos os clubes por onde ele passou. No Santos foi assim. Em ambiente. Em ambiente. Como gestor de pessoas. Mas no Santos, ele brincava com a molecada, andava de bicicleta na orla. O que eu ouvi do Sampaoli. O que eu ouvi do Sampaoli. O Serginho disse aqui na Bandeirantes. Ele bate no Sampaoli. Se pudesse, batia no Sampaoli. Pois é. Porque o Sampaoli não falava com ninguém. Pois é. Não olhava na cara de ninguém. Então. Por isso que ele é um cara super estimado. Posso falar o que eu ouvi? Por isso que ele é super estimado. Que tratava mal as pessoas. Sim. Em que sentido? Por exemplo, não é na questão... Muita gente acaba misturando as coisas. Não é na questão do racismo, como muita gente fala, entre Arzu e Sampaoli. Isso é uma coisa muito delicada. Que o próprio Arzu falou que era um mal entendido. Que não tinha muito disso. Mas ele tratava umas pessoas no sentido de... Não dá nem bom dia. Aí já manda a pessoa fazer tal coisa. É um cara mal educado. É um cara muito fechado. É o jeito dele. E é um jeito que eu acho que dentro do futebol. Como gestor de pessoas. Eu não aprovo e acho que não funciona. Mas aparentemente o elenco do Flamengo abraçou o Sampaoli agora. Aparentemente abraçou. Aí é que tá. Por exemplo. Isso que tu tá dizendo pra mandar todo mundo embora. Eu gosto de transportar pro meu lado. Capriotti é o coordenador, tá? Eu sou o segundo. Tô dando um exemplo, certo? Eu sou o segundo. A gente tá numa cobertura com seis pessoas. Tô dando um exemplo, tá? Tu tá do outro lado do campo. Perfeito? Perfeito. Bruno Meliose tá desse lado do campo, tá? E eu tô coordenando perto do alambrado ali. Certo? Aí eu entro no campo. Vou dar uma instrução pro Bruno. E o Bruno diz assim, ó. Ah, faço tudo aí, cara. E eu chego e dou um soco na cara do Bruno. Perfeito? Opa, calma aí um pouquinho. Eu dou um soco na cara do Bruno. O Capri tá aqui em São Paulo. Certo? É. Aí chega e manda todo mundo embora. Não dá, velho. Não pode ser assim, me desculpa. Ah, não dá. Tu tá pedindo isso. Não, ô João. Assim. Não, cara. Assim, ó. Eu tenho a impressão. Eu tenho a impressão. Se tivesse identificado... Não é isso, não. Se tivesse identificado dentro do grupo... Não, peraí. Só pra dar réplica agora no comentário dele aqui. Deixa eu falar. Não, peraí. Só um pouquinho. Você vai falar. Se tivesse identificado dentro do grupo que esse episódio deixou resquícios ali, eu tenho a impressão que iam mandar o São Paulo embora. Eu tenho certeza que os caras chamaram lá o Gerson, sei lá eu lá, os líderes do grupo do Flamengo e falaram, escuta, e aí? O que que tá acontecendo? O que que tá pegando? Não, é o seguinte, ó. Manda o preparador físico embora, o São Paulo e a gente abraça o cara. Falaram, conversaram, João. Ninguém toma uma atitude num time como o do Flamengo, na situação como está, com técnicos que passaram no time aí no último ano, vários treinadores, sem ouvir o jogador, sem ouvir o grupo. Principalmente nesse momento em que o... Isso aí eu sei. Isso aí eu sei. Então, eu não teria mandado o Sampaoli embora. Mas olha a carta aberta do Sampaoli, contemporizando uma coisa absurda que aconteceu. Ele ficou em cima do muro, ele não contemporizou. Ele ficou em cima do muro, ele não contemporizou. Não, não, não. Quando você fica em cima do muro, você não tá em uma posição, você tá contemporizando, você não quer ficar mal com ninguém. Ele condenou a agressão, mas ele deveria ter dito o seguinte, ó, manda o cara embora, que ele não fez, mas ele condenou a agressão. Ele condenou a agressão do cara, ele ficou em cima do muro. Até porque naquele momento, ninguém sabia o que ia acontecer. O cara, o Pablo Fernandes, não tinha sido mandado embora, que aliás, foi outro erro do Flamengo. Tinha que ter mandado o Pablo Fernandes embora no vestiário. Lógico. No vestiário. Já tinha o diretor que tava lá. Mas acho que não fizeram. Mas não fizeram isso, porque tiveram que ir pra delegacia também, né? Só tinham quatro pessoas que viram. Aí é que tá, dentro do vestiário, quatro viram. É, o Pablo, o Gerson. Os dirigentes estavam descendo, porque a independência é bem compacta, desce rápido. A gente ganhou ainda. E o resto tava comemorando no campo com a torcida. Então só tinham quatro pessoas que viram. Então talvez, na hora, houve um momento de espanto, né? Mas acho que o Flamengo demorou até pra mandar. Vamos falar a verdade aqui. Demorou praticamente 24 horas. O Flamengo não tem comando, gente. O Flamengo é um clube sem comando. O jogador não quer aquecer. Preparador físico acho que pode enfiar a mão na cara de qualquer um. Pô, cada um é a casa da mãe Joana, cara. Cadê o presidente Rodolfo Landim? Omisso. O Marcos Brás, que é um pavão, adora falar também. Quieto. O silêncio do Flamengo, 24 horas depois de um caso absurdo, foi constrangedor. Foi ensurdecedor. Ou não? Acontece o que acontece, 24 horas depois ninguém fala nada. Assim é bom conduzir o clube, né? Aí é muito fácil, né? Mas é o que eu digo. Os dirigentes hoje são brincadeiras. Brincadeiras. São brincadeiras. Os caras não se manifestaram. Não, vergonha. Marcos Brás e Bruno Espino. Põe eu lá, então. Porque eu me comunico bem melhor que eles. E outros, tem mais futebol que eles. Certo? É impressionante. Os caras não deram um pio. Clube de regatas Flamengo. Maior torcida do Brasil. O maior clube do país. Com a sua maior torcida. E os caras não deram uma palavra. Deram um pio e demoraram 24 horas para mandar o cara embora. E aí tinha que ser imediatamente. O Marcos Brás foi acompanhar o preparador no... No aeroporto? Na delegacia. Na delegacia. E não foi com o Pedro. Era uma corneta pesada em cima dele. Isso aí. Ele não foi com o Pedro. Quem foi com o Pedro foi outra pessoa. E ele foi com... E os jogadores foram juntos também. Ele foi com o preparador físico. Agora vejam só, né? Como é que é... Como aparentemente os jogadores conversaram e pediram que o Sampaoli permanecesse. O filho do preparador, o Pablo Fernandes, segue no Flamengo. Marcos Fernandes. Marcos Fernandes, que é o filho do cara. Porque... Não tem clima, cara. Não tem clima. Não, mas João... Não tem clima. É difícil separar as coisas. Se não mandaram o filho embora é porque os caras abraçaram, pediram. Mas eu acho que o filho podia ir, hein? Ô Capri, quer dizer, os jogadores mandam no clube, então. É isso que você está falando. Presidente, gestor de futebol, departamento de futebol não existe. Então, se a boleirada fala, manda embora, manda. Se mandar ficar, fica. Eles conversam e eles conversam e pedem a opinião do grupo. Ah, que isso? Vai mandar... O que é isso, cara? O cara trabalha bem? Funciona bem aqui o relacionamento com vocês? O que é isso? O cara tem que ser gestor profissional. Ó, gente, tiramos aqui a laranja podre, o cara que agrediu o Pedro, e vida que segue. E os jogadores são funcionários, eles estão muito bem remunerados pra catarem as decisões e treinarem. Aí os caras mandam ele embora, o Flamengo começa a perder, começa a despencar na tabela, vem o senhor aqui e fala, ó os dirigentes, olha só o que os caras fizeram. O Flamengo estava bem, mandou todo mundo ir embora. Você está passando pano pra jogador. Passando mão na cabeça de jogador. Não, mas a realidade do futebol é essa. E você sabe bem. Eu não sei. Eu não sei. Você é o primeiro a pedir não. Você é o primeiro a pedir gestões profissionais. E é o primeiro a querer passar a mão na cabeça de jogador. E a gestão profissional não pode ouvir o funcionário? Ô Capri, vai ouvir o grupo inteiro? Claro que pode, mas a decisão é pautada através do grupo. Eu acabei de falar aqui que você chama o líder do time ali e fala, escuta, o que é que está acontecendo aí? Isso é trabalho de gestão, gente. Tudo bem, Capri. Ou você fechar a porta pra coisa, não vai andar na atual realidade do futebol brasileiro. Se você agir como ditador, falar aqui é assim e acabou, hoje no futebol brasileiro não funciona. Ou funciona, Pretzel? Você cansa de dizer aqui que o jogador de futebol hoje tem um protagonismo maior? Manda. Ele manda no futebol jogador, entendeu? Tanto manda aí que o cara não quis ir aquecer e acarretou em toda essa briga que aconteceu. Não, isso é uma outra coisa. Não, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Apareceu um louco como o Pabllo Fernandes para dar um soco na cara do Pé. Não, 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 não coloco palavras na minha boca. Mas eu não estou botando palavras. Eu estou dando a minha opinião. Não, mas eu concordo contigo. O Pedro perdeu essa briga porque houve agressão. Exato. Ponto. Apenas por isso. Mas o Pedro errou ao não aquecer. O Pedro estaria sendo achincalhado neste programa por nós três e por boa parte dos ouvintes. Se ele não tivesse sido agredido. Porque a partir do momento, gente, eu sou um funcionário. Eu sou um funcionário. Se quer pra te mandar eu ir pra China pra limpar alguma coisa do cachorro aí, eu vou ter que fazer porque eu sou um funcionário. Se eu falar não, eu estou indo contra a ordem do meu chefe, do meu coordenador. E foi o que o Pedro fez. Indolente, mascarado, perna. Ai, mas estou sofrendo psicológica. Ah, pelo amor de Deus. Não quer pressão, vai jogar boliche, cara. Não quer pressão, vai jogar gol, irmão. Olha só quando o dirigente é. Você quer um exemplo aqui de quando o dirigente erra? Bolerada mal acostumada pra caramba. Quando os dirigentes do Atlético Mineiro liberam lá a concentração do time pra torcida organizada e fazer palestra pros jogadores. E no final da palestra do presidente da torcida lá, os jogadores aplaudem o cara. Isso é uma vergonha. O Hulk aplaudindo. Aí eu concordo com você que aí o dirigente é patético. Isso. Aí o dirigente é patético. Numa situação como essa, isso não é gestão profissional. Isso é gestão amadora. Agora, você chamar o líder do grupo pra conversar, pra entender o cenário, entender o contexto, eu não vejo problema nenhum. Eu também não vejo problema, mas eu acho que a questão de, sabe, de sentimento, de clima, o clima fica muito abalado internamente. O clima está pesado. O Sampaoli, a minha manchete foi essa. Mesmo sem o cara. A minha manchete foi essa. Mesmo sem o Pablo Fernandes. As pessoas entram no vestiário e olham pro Sampaoli e enxergam o preparador físico também, porque os dois são irmãos. Sim. Mais ou menos. Eles trabalham desde 2019. Os dois são irmãos de trabalho. São amigos há 40 anos, cara. São amigos de milhares. Então, eles são meio que irmãos de amizade, sangue, tanto é, quando o Sampaoli emite aquela nota e não condena, ele só diz assim, briga nunca é bom, né? Mais ou menos ele disse isso. Mas ele não disse assim, ó, o meu amigo e colega Pablo Fernandes está errado. Ele não botou essa nota. Não, não, então, por isso que ele é mureteiro, por isso que ele ficou no muro. Ele não botou. Por isso que ele é mureteiro. Mas olha só, quando ele põe uma nota dessas e ele foi pra coletiva, ele foi pra coletiva e ele não se manifestou. Isso aí pegou mal. Pô, lógico. É, pegou mal, porque ele já sabia o que tinha acontecido. Mas passou pano danado. Passou pano danado. O pior da nota não foi a nota, o pior foi a coletiva. Ele deveria ter aberto a coletiva. Pessoal, só um momento aqui. Nós ganhamos o jogo, eu estou feliz, mas nós tivemos um incidente lamentável no vestiário agora. Agora, meu amigo, meu irmão, Pabllo Fernandes, preparador físico, agrediu o Pedro, infelizmente. Certo, ele errou. Certo, é indefensável. Errou, a gente vai tentar. O fantástico mundo de Alexandre Pratso. O senhor tem a primazia de ficar apertando os botões aí? A primazia que nós demos aí pra ele ficar apertando o botão lá causa isso, hein? Você sabe que eu te amo, né? Você sabe que eu vou botar isso depois de eu terminar a fábula. Você sabe, não, mas não dá. Você sabe que eu te amo. Não, mas você interrompeu a minha fábula. Mas isso aqui é uma brincadeira que você está falando, com todo respeito. Mas você interrompeu a minha fábula. Por quê? Só isso. Você não esperou eu terminar a minha fábula. Então vai, continua. Vai, fala. Não, agora não. Você não esperou. Não, fala, vai, fala. Termina, vai gostar. O fantástico mundo, ele tem que entrar ao fim da fábula. Tá bom. Entendeu? Eu me antecipei, eu fui precoce. Agora eu só quero dizer. Eu quero falar do Corinthians, hein? Eu sou o Sampaoli e tu é o Pablo Fernandes, tá? Eu ia te condenar na coletiva. Lógico. Claro que eu ia te condenar. Meu amigo João Paulo Capelanes cometeu um erro grave. Mas tentaram abafar, Sandrão. Certo? É isso que tinha que ser dito. Isso vazou. E se não era pro Sampaoli, o Marcos Brás tinha que estar ao lado do Sampaoli. Ou não deixar o Sampaoli falar, eu vou lá na coletiva. Certo? Óbvio que ia vazar. Óbvio que ia vazar. Mas tentaram encobrir. Quem deu a informação foi o Caê Mota, que é setorista do Flamengo. Grande cara até, ouve a Bandeirantes, falou no Catar a respeito disso. Ele cobre o Flamengo. Óbvio que o primeiro jogador que entrou, mandou pra ele. Evidente, ele tava lá. Aconteceu isso, isso. Que eu acho que é fato. Tinha que vazar mesmo. Isso não pode ficar. Mas o Sampaoli foi pra entrevista coletiva pra tentar encobrir. Por isso que não situou o tema. O Pedro vazaria. O Pedro iria pra delegacia. O Pedro ia pra delegacia.